Música Fala galera, prazer, Mikael Figueiredo aqui Seja muito bem-vindo aqui no meu canal E nessa aula eu vou te ensinar a você fazer o solo da introdução O ousar da amor de duas formas, tá? A primeira forma é mais pra iniciantes, quem tá começando E a segunda forma também é pra iniciantes, mas pra quem tá começando a fazer dedilhado E essa aula vai te ajudar bastante, tá? Com esse solo aí, juntando a harmonia, né? Os acordes Música Fazendo o dedilhado, puxando E vai ajudar bastante, você vai ver tanto que é legal, tá? E se você quer o kit de paraquedas, já sabe, né? Já se inscreve aqui no canal, porque tem bastante conteúdo Pra iniciantes de violão gospel, ok? Então bora lá pra videoaula, tá? Antes de mais nada, eu tô te ajudando e você vai me ajudar Então é só você clicar aqui no like aqui abaixo Que vai tá me ajudando demais E a gente vai tá contribuindo aí pro canal Pra tá ajudando o canal a crescer, tá bom? Então bora lá pra videoaula Bora lá, vai tá passando a tablatura aí pra te ajudar, tá? A primeira parte que a gente vai fazer é apenas com um dedo, tá? Pra iniciantes, pra quem tá começando agora Pra quem tá praticando fazer alguns solos no violão, né? Curtindo essa onda aí de fazer um solinho e tudo mais, tá? Então vamos lá Então eu vou ajudar tanto iniciantes pra quem já tá tocando um pouquinho, né? Fazer um pouco de dedilhado aqui da mão direita, tá? Então o solo vai começar aqui na primeira corda, tá? Pra quem ainda não sabe, é a corda 1, corda 2, 3, 4, 5 e 6 As casas é contada aqui, ó Casa 1, casa 2, esse vão aqui Casa 3, casa 4, 5, 6, 7 e assim por diante, ok? Então bora lá Sabendo esses princípios, você vai saber identificar aqui a minha fala Pra você não ficar todo perdido aí, tá? Vamos lá Então o solo vai começar aqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos fazer essa primeira partinha? Você pode fazer tanto com o polegar aqui, batendo o dedo, né? Ou pode fazer puxando com o dedo indicador aqui, né? Pra facilitar o dedo 1 aqui Vou fazer aqui na frente Pra você, pra me acompanhar junto com você, tá? Então vai ficar 4 vezes aqui na terceira casa da primeira corda 1, 2, 3, 4 Pula pra segunda casa aqui da primeira corda E faz 4 vezes também 1, 2, 3, 4 1, 2 Corda solta, né? Aí na tua batulha tá 0 Fazendo duas vezes 0 A corda solta a primeira corda 0, 0 E vai aqui pra terceira casa da segunda corda Apertar uma vez Bater uma vez E bater a corda 2 solta Ok? Essa é a primeira parte do solo Simples, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Agora vamos pra segunda parte aí do solo, né? Vai vir aqui pra quinta casa Casa 1, 2, 3, 4, 5 Então bora lá Então a gente vai fazer 4 vezes também 1, 2, 3, 4 E aí pra terceira casa da primeira corda 1, 2, 3, 4 Bater duas vezes agora 1, 2 Corda solta Bater uma vez agora Na segunda corda da terceira casa E corda solta Segunda corda Ok? Repetindo agora Essa segunda parte Certo? Essa é o louvor aí Com apenas um dedo Você consegue fazer aí O solo aí Da Dozada amor Então vamos fazer tudo no início? Vamos lá Ok? Bacana, né? Se você ainda tá começando agora Tá aprendendo a tocar violão aqui na internet Não sabe o caminho O que é que tem a aprender aqui no violão Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição O meu guia definitivo Pra iniciantes Que tá começando agora 12 passos Do que aprender primeiro no violão É um guia definitivo Pra você aprender a tocar violão aí O que você tem que aprender, tá? Só você clicar aqui no primeiro link da descrição E baixar esse PDF Esse ebook totalmente gratuito, tá? Só um feito pra vocês Pra ajudar vocês aí em casa Que tá começando a aprender Aí na internet, tá bom? Clica no primeiro link aqui da descrição Faz o download E bom aproveito, tá? Agora a gente vai pra segunda parte Que é fazendo o dedilhado, né? Fazendo isso aqui, ó Ok? Então vamos lá Na prática Ó Tem algumas observações aqui Você tem que entender Quais os acordes Da música, né? Os acordes é Mi menor Quer dizer Ré Maior Dó Com nona E Sol maior Ok? Se você ainda é iniciante Tá aprendendo os primeiros acordes Tem uma videoaula Que eu vou deixar aqui embaixo, tá? É a videoaula de 10 acordes Primordiais Pra o iniciante aprender Vou deixar aqui também o link Da nossa aula aqui do canal Tá? Então vamos lá Então o primeiro que você tem que pensar aqui Tá vendo o Mi menor aqui? A gente vai tocar o polegar aqui, ó Como o baixo do acorde Só que a gente não vai usar o Mi menor A gente vai usar só esses Esses dois dedos aqui Mindinho, ó Dedo 3 E dedo 4 A gente vai posicionar aqui Na segunda casa Na terceira casa, quer dizer E Fazer esses dois dedos pressionados Dedo 2 aqui em cima Dedo 1 aqui embaixo Como se fosse o Mi com sétimo aqui Mas Mi menor que o sétimo A gente vai usar só esses dois aqui Eu fiz aqui, ó 1, 2, 3 4 O 4 você vai mudar pro acorde Ré E O dedo do Minguinho vai ficar aqui, ó Aí você solta o dedo 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 Bem compassado agora pra você entender, né? Talvez você não entendeu Então faz os dois do Minguinho Você vai fazer isso aqui, ó Ó, os três dedos vai ficar aqui na corda 3 2 Ó, corda 3 Corda 2 Corda 1 E o polegar vai baixar, ó Ó No primeiro bate o polegar 1, 2, 3 No 4 Você vai fazer o acorde Ré aqui, ó E continuar com o dedo do Minguinho aqui E bater aqui na quarta corda Aí você solta o Minguinho Fez o 1, né? 2, 3 Aí vai fazer o acorde Dó aqui, ó Só que você vai tirar o dedo do Minguinho E pôr o dedo que fica aqui No acorde de Dó com a nona Pôr aqui Bater solto agora Ó, os dois dedos, ó Aí vai bater Agora vai ficar Esses três dedos aqui Vai puxar as cordas de cima Corda 4 3 E 1, né? Ó Vai bater aqui, ó Ok? Bem devagarzinho Fica bem legal Se você parar pra pensar aí Vai ficar bem legal Tá bom? Então Muito obrigado Você ter ficado até aqui Pra você ter aprendido bastante comigo Tem uma videoaula aqui Como tocar esse louvor Usar acorde tudo certinho Vou deixar aqui na descrição também É só você clicar Tá aqui no nosso canal, tá? Deus abençoe Deixa o like E até a próxima videoaula O ebook tá aí pra você baixar O Guia Definitivo Deus abençoe E aí Obrigado.